Não Levo Fé Direita, esquerda, vem mãe, rebolando agora mete Direita, esquerda, destuoso Direita, esquerda, faz o que? Novinha, rebolando agora mete Direita, você conhece o passo que a gente agora mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Irajá, só você é do retiro, todo mundo suizinho já sabe O passo é fácil, bota a mãozinha na cabeça, rebolando agora Vem, vem, mete, 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 mete Vem, bebê, não Levo Fé O pilete, não Levo Fé Não Levo Fé Mete, 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 Puta calma nessa hora, vai, 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 mete, 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 garrafinha todo mundo swingado, Mete, 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 zero, sete, um, três, quatro, nove, sete, sete, meia, quarenta, oitão, zero, sete, um, nove, um, três, sete, oito, quatro, vinte, serve produções, Agora faz o seguinte, joga bem baixinho que eu quero falar só dos camaradas, já comigo, vem, J.K. Design, meu parceiro que tá com a gente sempre, um grande abraço, Cleber Jefferson, oficina do gás, profissional som, RL adesivos, Vou falar desses caras que eu aprendi a gostar, amar, respeitar, parceiro de verdade, meu parceiro, Elcio e Uri, essa dupla de sucesso, tamo junto, Agora deixa eu falar do Grupo Almeida, um grande abraço ao Grupo Almeida, um abraço Caio, um abraço Felipe, um abraço meu empresário Zé Maria, A patroa Elizabeth, beijão no coração de todos, tamo junto, hein, e o mais certo é agradecer, e que tem fé em Deus como eu tenho, vem com a gente assim, vem. Pai nosso que está em céus, santificado seja vosso nome, venha a nós, é vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, aqueles que nos tenham ofendido, não deixeis cair em tentação, malivrai do mal, amém, malivrai do mal, amém, malivrai do mal, do mal, amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado.